Hoje em dia fugiu completamente a moral, ética, política, fugiu que isso não é política, é essa politicagem, política é outro nível, política é negociação, política é convivência dos diferentes, mas é nome do todo, nome do coletivo, não nome próprio, eles trabalham em função deles, mas quem botou eles lá? Nós, que não estudam os deputados, que ah, política, isso dá pra mim, não desliga esse negócio aí, eu quero não é política não, então como é que você vai dar, você dá emprego pra uma pessoa que você nem sabe o corrigo da pessoa? E o pior é isso, muitos deles já são ali de carteirinha, de carteirinha, a vice agora Não lembro, não esqueci, é tão interessante que a gente até escreveu, mais um peronarílico, então o argentino ele adora isso, mas se você para pra analisar, tanto o argentino quanto o brasileiro, ele tem, na verdade vamos dizer um sul-americano, eles tem uma característica muito interessante, eles querem um pai, eles querem um pai, ele quer uma pessoa que cuide dele, é só isso, se você der, pão em circo, meu pai sempre falou isso, pão em circo tá tudo bem, mas eu tô cuidando de você, tô cuidando, toma pão, toma divertimento, tá? Tá bom, então é isso que o brasileiro hoje, mais até, ele quer pessoas que cuidem dele, então você vê. No Brasil, poucos empresários, se tornarem empresários, vendendo, você mata, eu acho que uma meia dúzia. É, tem uns casos desses. É o mais famoso, aquele vendedor de água, né? Que foi pra Harvard, da palestra, aos 40 anos, vendendo água no Rio. Tinha um que também se viu muito bem, ele tinha uma banca de jornal lá no Rio. Nossa senhora, ele virou um empresário. É. Tem o Rufino também, né? Rufino, ele era catador de lixo. Ele era catador de lixo, ele recita ônibus e caminhões. Ah, o Rufino, sim, é verdade. Oi? É esse que recita ônibus e caminhões, né? Eu não sei como é que... É o senhor negro, não é? Exatamente, 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 exatamente. Ele é um médico empresário de reciclagem de ônibus. Ele pinta os ônibus. Na TV, ele encontra, pegava latinha, amassava latinha prendendo. Hoje, ele pega o ônibus inteiro. Eu acho engraçado que você para para analisar a situação dessa e aí você vê na internet essas propagandas. Vou te ensinar a ganhar dinheiro. Nossa, eu vou fazer isso, né? Venha comigo. Olha, hoje eu estou dirigindo esse Porsche. Amanhã eu estarei com o meu Ferrari. Venha que eu vou te ensinar como é que você faz isso. Cara, se fosse tão simples e fácil assim, todo mundo tinha uma Ferrari, todo mundo tinha um Porsche. Mesmo que você faça o que ele faz, o que ele fala para você fazer, existe um contexto que as pessoas não acreditam. O desejo da pessoa de conseguir é tão grande que ela cria piamente na questão. E não é bem assim. Existem vários fatores que têm que ser levados em conta para esse tipo de modelagem na PNL. Se você modelar o que uma pessoa faz, você pode ter os resultados que ela tem. Se você persistir, você pode até conseguir. Mas não é uma garantia se os contextos são diferentes. Também acho. A própria pessoa faz aquela própria pessoa, né? Ela é diferente da outra. Mas é que está. Na modelagem da PNL, você faz exatamente o que a outra faz. Inclusive pensar igual. Por isso PNL. Então não é simplesmente você fazer o que a outra pessoa faz. Você tem que pensar como a outra pessoa. Pensamento de rico é diferente do pensamento de pobre. Pensamento de pobre é sobrevivência. Pensamento de rico é investimento. Então são questões distintas. Por isso que as pessoas não entendem. Eu participei de vários marketing multinítulos. Vários não. Eu participei de dois marketing multinítulos. E foi uma escola de vida para mim. Aqui no Brasil, quando iniciou a Emo, na década de 90, eu participei do marketing multinítulos da Emo. Ganhei dinheiro, mas decidi sair para montar meu negócio. Me arrependi. Se eu disser para você que não, eu estaria mentindo. Mas se eu disser que sim, eu também estaria mentindo. Então vamos ficar no zero a zero. Mas realmente a Emo era uma escola muito grande. Principalmente na questão... Porque foi com a entrada da Emo do Brasil na década de 90 que o Brasil começou a despertar para as questões de livros de autoajuda, para as questões de treinamento de autoajuda. Isso era o foco direto da Emo. E o que isso quer dizer? Quer dizer assim. Se você fizer o que estão te dizendo e acreditar naquilo, inclusive pensar em aquela pessoa, o resultado aparece. Essa é que é a questão. Você precisa pensar em que nem outra pessoa. Uma das coisas que eu me bato demais, você vê que muitas vezes quando eu fecho lá os meus links de publicação no Instagram, eu coloco lá. Desde sucesso e sorte. Essa palavrinha é, vou assim dizer, ninguém gosta, porque acha que sorte não existe. Sim, existe. Sim, existe. Existe sorte. É uma das coisas que eu me bato. Agora, não é essa sorte que as pessoas falam aí. É outro tipo. São vários tipos de sorte. Tem pessoas que já ganham duas, três, quatro, cinco vezes na loteria, não tem? Tem. E outras nem tanto. Não consegue ganhar. Eu jogo a trocentos, eu não ganho. Por que que tem gente que ganha assim, com uma certa, assim, meu avô, meu avô, era incrível. Meu avô, até não julgando, ele ganhou, só pra você ter uma dúvida. É sério. É sério. É sério. Toda semana ele comprava o bilhete, né, da... O bilhete, eu não sei como é que é hoje, mas naquela época, o bilhete inteiro que eles chamavam, não é aquele de 20 que tinha, não. Eram quatro séries, A, B, C e D. Então, esse que era chamado bilhete inteiro. Então, o grande prêmio era dos quatro. Toda semana ele comprava. Uma semana ele chegou e falou assim, ó, não vou comprar, não sei o que, e aí passou lá na frente da banca, o jornalista, ó, vai levar... Não, não vou levar, não. Ele era um português muito desbocado, né, então não vou entrar em detalhes aqui. E aí, não, não vai levar. Não, é seu. Você sempre compra aqui, ó, tá guardado. É seu aqui, ó. Passou. Eu acho que uns dois ou três meses depois, meu avô tava trabalhando ali, né, ele trabalhava no Rio, né, no gasômetro, ele fazia manutenção do gasômetro. Então, ele tava em cima de um reator lá, consertando isso aqui, aí veio o diretor da fábrica, né. E aí, ele falou assim, ó, o senhor Costa, né, o senhor Costa, né, o senhor Costa, né, o senhor Costa, tem um pessoal aqui que querendo falar com o senhor. E aí, todo mundo já conhecia, ele já mandou até o Mr. Green, que era o diretor, né, pra aquele lugar, tá me atrapalhando aqui, vem me atrapalhar. Não, não, eles dizem que precisa conversar com o senhor, o pessoal da Caixa Escológica, não estou devendo nada pra ninguém. Não, não, eles falaram que é um prêmio. Que prêmio? Não, um prêmio que o senhor, não, não tem. O cara da banca, quando falou pra ele, esse bilhete é seu, guardou pra ele. E esse era o bilhete do seu Costa. Quando foi o bilhete vencedor, ele não ficou pra ele, era do seu Costa. Puxa. Meu avô deu lá uns dois ou três gasparinhos pra ele ter o carro de prêmio. Então, além de tudo, tem essas questões de honra, palavra, valores, tudo mais, mas a sorte dele era tanta que até não jogando ele ganhou. Então tem pessoas que são assim. Que legal. O fator sorte existe. Agora, a questão é, o que é esse fator sorte? Vamos lá. Primeiro, você não decide onde você nasce. Esse é o primeiro fator de sorte. Você pode nascer numa família abonada ou numa favela, sem condição nenhuma de sobrevivência. Primeiro fator de sorte. Segundo fator de sorte. É você realmente ganhar uma bateria. Você é uma pessoa que realmente tem um fator sorte. Eu, por exemplo, quando fiz há uns anos atrás, eu conheci uma pessoa que estava fazendo exatamente programação linguística. A cabeça dela era tão formatada nessa questão de sorte que ela já tinha vencido na loteria. Jogaram na loteria. Não sei se naquela época tinha cena, sei lá. Tinha ganhado já sete vezes. Sete. Números que ela escreveu. Sete. E ela falou assim, essa semana eu vou ganhar de novo. Eu não sei se ela ganhou, mas lembra que não ganhou? O processo dela, cognitivo, de pensamento dela, positivo, ou assim dizer, levava ela a ter essa estrutura. E ela continuava ganhando. Depois eu sei que ela ganhou mais. Naquela semana eu não sei, mas depois eu sei que ela ganhou mais. Então, tem pessoas que têm essa questão. E o terceiro fator. Tem um fator de sorte que é... Eu não tenho um nome para ele, mas é assim. Eu pego o carro aqui agora. Saio ali e, de repente, encontro um desvio. Entro no desvio. Vou encontrar com uma pessoa. Que essa pessoa é um amigo meu que eu não vi há muito tempo. E aí a gente começa a conversar. Começamos a desenvolver um projeto. Papai. De repente, me arredo muito. Foi sorte ou não foi? Eu não ia naquela via. Eu ia na outra. Talvez se eu não fosse, eu não encontrasse com ele. Eu estou indo numa rua. Eu sempre faço isso. Eu estou indo para fazer meus pagamentos. Visitar algum cliente. Aí, de repente, eu paro e falo assim. Vou por onde? Deixe minha intuição me levar. Por quê? Porque eu não sei. De repente, se eu estivesse aqui indo cego, minha intuição... Então, você acredita? Você só acredita. A intuição é... O que você explica? Não sei. Mas você tem que deixar levar. É. É um... É provocativo esse tema, né? É muito legal. É aquela que eu conto assim. Você tem três oportunidades na sua vida. Três oportunidades. Sempre. Eu brinco, falo que o papai do céu... Diz assim. Quando você vai nascer, o papai do céu vira para você e fala assim. Olha, você vai ter três oportunidades na sua vida. Isso vai definir o seu futuro. A primeira oportunidade é a maior oportunidade que você vai ter. Ela vai deixar você com a possibilidade de queimar a nota de 500 dólares com fumando charuto. E essa daí é a maior de todas. Mas, se você deixar essa oportunidade passar, eu vou te dar uma boa oportunidade. Para você ter a grande oportunidade. Uma boa oportunidade, né? Que vai dar para você viver bem ainda. Vai dar para você ter o seu carro, a sua fazenda, tudo aquilo. Não vai dar para queimar a nota de 500. Mas vai dar para você fazer bastante coisa. Se você deixar essa oportunidade passar, aí eu vou te dar a tua última oportunidade. Essa vai ser suficiente para você sobreviver, não ficar dependendo dos filhos, não ficar dependendo... Vai ter dinheiro para comprar remédio, que você precisar na sua bebida, então vai ser uma oportunidade dela. Certo? Só que no detalhe, né? Você vai falar assim, remédio, quando vai ser... Não, aí não. Você está pedindo demais. Eu não vou te dizer quais são. Você que vai ter que descobrir. Então, a minha receita é, quando aparecer uma oportunidade na tua vida, pegue ela, trate ela como se fosse a última oportunidade, faça o que for necessário, que ela vai ser a maior oportunidade da tua vida. Muito bom. Bom, então tá, já acabou a entrevista, vai só de fora. Já tem matéria para você. Já tem. Tá, beleza já. Tem um caso que é famoso, né? É a televisão, nos Estados Unidos, né? A televisão, a construção do aparelho, né? Isso foi perseguido durante anos, né? Foi na... Começou, acho que na década de 20, por aí assim, né? Já tinha o rádio. Já começou, já tinha cinema, já tinha tudo. Aí começou a questão de querer construir uma televisão e tudo mais. E aí teve um cara que começou a estudar técnica eletrônica. Ele era filho de um fazendeiro, né? E aí um dia, ele em cima do trator dele, né? Ele teve uma ideia fantástica. Na hora que ele viu o campo arado, né? E aí ele falou assim, e se a gente conseguisse? Aí já estava, já tinha... Uma série de estudos sobre luz e tudo mais, né? Transição de luz, energia, né? E aí ele teve a ideia. Se eu conseguisse fazer, assim... Pego aquele quadro ali e eu começo a cortar o quadro como se fosse um campo arado, né? E aí depois eu pego isso e transfiro para uma outra tela invertendo. Que é o que a TV faz hoje. A TV é exatamente isso, né? Ele não pega a imagem, só que é milésimo, milionésimo, bilionésimo de segundo. Sai quase que instantaneamente. Então ele pega a imagem, vai escaneando, né? De cima para baixo, mas como se fosse um arado. E depois transfere para a tela. Como é que faz isso? Eu não sei. Parte eletrônica, eu não sou... E aí ele foi lá e apresentou esse dado para o professor dele, né? Um rascunho de papel. O professor também não entendeu muito, né? E ficou por isso mesmo. Alguns anos depois que ele se formou e tudo mais, ele era autodidato nesse aspecto, né? E aí ele comprava, tudo que ele ganhava ele comprava. Equipamento para rádio, equipamento de luz, para tentar fazer e não conseguia. E começou a estudar, estudar e foi se aprimorando. E aí ele começou a fazer a primeira estrutura para montar uma TV. E aí, para montar uma TV, você tem que... Aí é tudo, né? Tem que criar tudo. Câmeras, né? Como é que capta, como é que transmite, como é que recebe e assim vai. E aí ele começou a estudar, só que ele não tinha grana. E aí ele foi se associando com outras pessoas e tudo mais. Enquanto isso, em paralelo, tinha outro cara que era da RDK, RKK, era uma emissora de rádio, né? Que também estava querendo fazer isso. Só que ele tinha grana. Então ele comprou os maiores laboratórios, os maiores técnicos, né? Para desenvolver isso, né? E não conseguia. E ele, sem recurso nenhum, conseguiu. Quando ele foi patentear, esse cara da RKK bloqueou. Por quê? Porque ele utilizava peças que esse cara fabricava. Mas o processo era dele. E aí o cara da RKK dizia que ele tinha copiado o processo dele. Então ele jogou um processo contra ele e tudo mais. Então o que defendeu ele, depois de 20 anos, foi quando ele se lembrou daquele papel que ele mostrou para o professor. E aí ele conseguiu provar. O professor ainda era vivo. Não, realmente ele me falou isso. Então ficou provado que a patente da transmissão era dele. Então nem o outro podia usar. Então a patente ficou para ele. Só que ele não tinha como financiar isso, ele não tinha dinheiro. E o outro, o que ele fazia? Bloqueava todas as vendas de peças dele. Nossa. E aí foi, mas foi anos a fim. Com isso ele perdeu a esposa, se separou. Ele ficou pobre. Ele teve problema de vista, problema de saúde. Foi tudo de mal pior. Ele se associou com algumas pessoas que depois também não conseguiram quebrar a patente do outro. E assim foi. Mas o outro também não conseguia, porque os técnicos não conseguiam inventar nada melhor e nada parecido. As imagens eram péssimas. A imagem dele era perfeita. Até que o cara realmente, o dono da RKK, baixou a guarda e disse, ok, tudo bem. Eu vendo para você, mas eu quero os direitos assim. E eles entraram em acordo. Quando começou a sair e sair, entrou na Segunda Guerra. Puts. O cara morreu a míngua. Diga para mim, existe a tua sorte ou não? Nossa. O cara morreu. Pau pé. E depois, com a entrada da Segunda Guerra e tudo mais, aí a patente dele caducou. Aí o outro foi lá e... O rico? O rico. Porque a patente dele era antes. Puxa vida. O outro que botou conseguiu, não conseguiu fazer. Não conseguiu. E é todo... E você vai me dizer que ele não fez. Nossa. A história dele é de realmente... De dar pena. Nossa. Que situação. Que situação. Gente, esse é o terceiro ou é o quarto bloco? Acho que é o terceiro. Que vai agora o quarto. Certeza? O quarto? Vai agora? Já finalizamos? Que eu saiba é, né? É o quarto? Ai, como passa rápido. Meu Deus. Então, vamos lá. E a sua chamada. Posiciona nele, por favor. Eu tenho que tomar uma água para eu abaixar a ansiedade? A água também ajuda, né? Então, ele está aqui. Ele está aqui.